Se você é cabeça aberta, vai aplaudir. Se é tradicionalista, vai vaiar. Seja como for, não vai mudar o fato de que a BMW anunciou de maneira oficial o seu primeiro carro com tração dianteira. Após anos resistindo à pressão, os alemães farão sua estreia nesse mercado com o Série 2 Active Tourer. Além da polêmica tração, essa mistura de minivan com utilitário esportivo chega às lojas com opções de motor 4 ou 3 cilindros. Nada dos tradicionais seis em linha. Esse é um dos BMWs que pode até ser fabricado no Brasil. Então, fique de olho nele.